Aleluia, Aleluia, Aleluia Levanta a tua mão, querido Ainda que todas as circunstâncias digam o contrário Repita isso, ainda que todas as circunstâncias digam o contrário Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão Que eu sou chamado Pelo nome do Senhor Se você crê nisso, então pode Sinta-se à vontade Pra glorificar o nome do Senhor Quero ouvir tua voz As sandálias eu já tirei A minha alma A minha alma anseia por tua presença Mas que a terra se canseia pela chuva Guardarei teus mandamentos Por pra mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza As suas bênçãos irão E me alcançarão Declare isso Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor O bom tesouro, o bom tesouro, o bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Eu creio Eu creio nisso, Senhor Eu creio Diga, eu quero ouvir tua voz Quero ouvir A voz Fala, Senhor, peça a paz Já tiramos Deus Minha alma anseia A minha alma anseia por tua presença Mas que a terra se canseia pela chuva Guardarei teus mandamentos Pois pra mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza Postas dessofrerão E me alcançarão Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor E os céus me abrirão O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocará Levanta tua mão a Ele, querido Levanta tua mão E apresenta as tuas mãos ao Senhor Porque Ele vai fazê-las prosperar Eu creio Você será bendito de Deus Os teus celeiros vão transportar E todos verão que todos verão que tu és chamado pelo nome daquele que me deu Aleluia Oh, profetiza Oh, profetiza, profetiza Oh, profetiza, profetiza Diga bendito eu serei Bendito eu serei Bendito eu serei Os meus celeiros transportarão Todos verão que sou Já falo, já falo, meu Senhor Que o céu se abrirá O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Vou te tocar as minhas mãos Diga, bendito eu serei Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão que sou Chamado pelo nome do Senhor E os céus se abrirão O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos